Item de número 6, processo número 48500-00-6998-1999-28 Extinção da concessão da usina hidrelétrica Almada, localizada no Rio Almada, no município de Ilhéus, no estado da Bahia Outorgada a companhia de eletricidade do estado da Bahia Coelba Relator-diretor André Peptoni E ao mesmo tempo chamo o item de número 7, processo número 6846-1967-06 Extinção da concessão da usina hidrelétrica Saco da Laje, localizado no Rio Sincorá, no município de Barra da Estiva, no estado da Bahia Outorgada também a Coelba Relator-diretor André Peptoni A Coelba, por meio da correspondência 118 de 30 de maio de 2005, solicitou a extinção das concessões dos aproveitamentos hidrelétricos Almada e Saco da Laje Saco da Laje que é a antiga usina Jaime Simas As informações dos aproveitamentos constam do quadro 1 Então a usina Almada tem 0.6 MW E a usina Saco da Laje 0.89 MW Uma foi desativada em 71 e a outra desativada em 87 A Coelba justificou o pleito informando que os aproveitamentos Almada e Saco da Laje São antigas usinas de pequeno porte que se encontram desativadas há muito tempo Cujos equipamentos, edificações e instalações estão reduzidos a sucata, um estado de conservação bastante precário Diante disso, não seria economicamente viagem ou a reativação A resolução 306 de 2005, que anuiu com a versão do patrimônio Com a versão do patrimônio, a transferência da concessão e a reestruturação societária da segregação das atividades da Coelba Determinou que essas usinas permanecem com a distribuidora até que fosse concluído então o processo de instituição da concessão A ANEL, mediante o despacho 1959 de 2012, decidiu a respeito do tratamento a ser conferido As concessões de usinas com características semelhantes às duas em questão Ou seja, com potência instalada inferior a 1 MW Assim, a SCG, mediante a nota técnica 345 de outubro de 2013 Recomendou a extinção da concessão das duas usinas, Almada e Saco da Laje Com a dispensa de reversão dos bens vinculados à concessão E a Procuradoria-Geral da ANEL, pelo parecer 557 Manifestou-se pela possibilidade de se declarar a extinção da concessão relacionadas ao GAE, Almada e Saco da Laje De acordo com o despacho nº 1959 de 2012 É o relatório Procuradoria Procuradoria, reitero o parecer 557 de 2013 Opinando pela possibilidade de extinção das concessões relacionadas às usinas Almada e Saco da Laje Ao analisar o pleito, de extinção então das duas concessões A SCG, área técnica da ANEL, observou que Por não haver à época tratamento para a reversão dos bens oriundos das concessões outorgadas sob o regime de serviço público E por já terem sido iniciadas as discussões quanto à reversão para empreendimentos que hoje seriam enquadrados como empreendimentos de capacidade reduzida Aos quais fica dispensada a emissão de outorga, bastando que seja meramente comunicada sua existência ao poder concedente Ou seja, um ato de registro Resolveu-se aguardar o desfecho da discussão para dar prosseguimento ao pleito da COELB E além disso, a superintendência destacou que a lei 12.783 de 11 de janeiro de 2013 Confirmou o entendimento da ANEL constante do despacho de 1959 de 2012 A respeito da extinção desse tipo de concessão E quanto ao estado das usinas, a SCG informou que a usina Almada estava desativada desde 1971 Não existindo no local materiais eletromecânicos E ademais, as instalações civis e elétricas encontravam-se em ruínas No que diz respeito à usina Saco da Laje Essa foi desativada em 1987 Depois de um acidente causado por uma só forte chuva na nascente Provocando uma enxurrada muito comum naquela região Que passou por cima da barragem de enrocamento Como uma enxurrada, não o overtop na barragem Levando todo o aterro Não havendo mais reativação da usina depois desse episódio E que tal fato ocorreu devido à ausência do operador na usina Que não chegou a tempo de abrir então as comportas Dessa maneira, diante da manifestação favorável Tanto da SCG como da Procuradoria Geral Nada a opor à emissão dos atos autorizativos Que declaram extinção das concessões otorgadas A Coelba para exploração de Almada e Saco da Laje Bem como dispensa a reversão dos respectivos bens Nos termos da Lei nº 12.783 e do despacho da ANEL nº 1.959.2012 Passo ao dispositivo Com apoio nessa fundamentação e no disposto nos processos 48.500.00.69.98.99.28 E o processo 00.00.68.46.67.06 Voto pela emissão de resoluções autorizativas Como as minutas anexas Que extinguem as concessões das UHS Almada e Saco da Laje E dispensam a reversão dos respectivos bens vinculados Conforme disposto na legislação É o voto Em discussão Em votação Voto com o relator Também voto com o relator Também acompanho o relator E proclamo que a diretora decidiu Por extinguir as concessões das UHS Almada e Saco da Laje E dispensar a reversão dos respectivos bens vinculados Conforme dispõe a Lei nº 12.783 e 2013 Próximo item